A Secretaria de Serviços Públicos de Campinas iniciou a poda de árvores que ficam nos limites externos do bosque do Jequitibás. No último dia 28, uma árvore de grande porte caiu da área verde em cima de um carro e matou um homem. Um estudo também vai ser feito para avaliar as condições de toda a mata. A poda na Copa das Árvores começou pela rua General Marconde Salgado, que passa ao lado do bosque do Jequitibás. Com uso de um caminhão específico, funcionários do Departamento de Parques e Jardins cortaram os galhos que estão na parte de cima e que acabam invadindo a via. Galhos e troncos enormes foram retirados. Segundo o secretário de Serviços Públicos da Prefeitura, o principal objetivo é reduzir o peso das copas e evitar a queda. Essa poda de árvores no entorno do bosque do Jequitibás está sendo feita no sentido de diminuir a carga aérea da copa das árvores. Porque ali como fragmento florestal, as árvores elas nascem a flor da terra. Ou seja, as suas raízes são muito superficiais. Mas o excesso de chuva tem provocado uma saturação do solo. Ou seja, as raízes acabam perdendo a resistência de fixação. Então diminuir a carga aérea pode contribuir muito para evitar a queda de árvores. O trabalho vai ser feito em todo o entorno do bosque. A medida foi tomada depois que uma árvore de grande porte caiu em cima de um carro e matou um homem de 36 anos no último dia 28 de dezembro. Depois disso, mais duas árvores também caíram. Nesses casos, ninguém se feriu. Para evitar esse tipo de acidente, além da poda, está sendo feita também a avaliação de cada árvore do bosque. São cerca de 15 mil delas. Nós dividimos o fragmento florestal do bosque do Jequitibás em quartis, em quartos. Para cada quarto tem um engenheiro agrônomo e florestal fazendo um levantamento de toda a árvore adulta, no sentido de verificar alguma fragilidade da árvore. Raiz que possa estar se deslocando, alguma doença na árvore, algum problema de insetos, coleobrocas, que possa comprometer a estabilidade da árvore. E para fazer o trabalho aqui no bosque do Jequitibás, já está sendo utilizada a faixa reversível, que fica bem aqui ao lado, na rua Coronel Quirino, justamente para evitar que os motoristas passem por aqui enquanto o trabalho estiver sendo feito. Os carros seguem neste trecho no contrafluxo, em uma faixa que é separada pelos cones. Agentes da INDEC permanecem no local durante todo o período para monitorar o trânsito. A medida deve continuar sendo adotada enquanto durarem os trabalhos de poda. A faixa deve ser usada também em dias de chuva, para evitar que os carros passem ao lado do bosque e em casos específicos para desafogar o trânsito. É um trabalho importante que deve ser feito, mas pena que esse serviço está sendo executado somente depois que uma tragédia dessa aconteceu, onde uma imensa árvore caiu ali sobre um carro matando o condutor que passava pela região do bosque. A gente sempre imagina, eu não gosto de ficar cobrando e culpando ninguém por acidentes, mas a gente sempre imagina que o poder público está vigilante. E muita gente paga para isso, que os engenheiros, os técnicos estão lá, olha, está chovendo bastante, todo ano nessa época chove muito. Existe um ciclo ali que tem ano que chove mais, tem ano que chove menos. É fácil verificar isso com as autoridades da meteorologia. Tem lá um relatório trazendo que tem ano que chove mais, essa coisa toda. Então, alguém tem que levantar a lebre e falar, olha aquelas palmeiras imperiais, será que não vão cair? E aí, lá no bosque, perto da cerca, tem árvore de grande porte, não dá para dar uma olhada como é que está essa situação, porque depois que a tragédia acontece, tudo bem, antes tarde do que nunca, mas a gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha. Não dava para ter pensado nisso antes e eventualmente evitado um mal como esse? Não dava para ter pensado nisso.